O Brasil ocupa quase metade do território da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, são mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no país, que constituem a base biológica da segurança alimentar mundial. E direta ou indiretamente, apoiam a vida e os meios de subsistência de cada ser humano. Aí surge a pergunta, como manter essa variedade de espécies hoje e para as futuras gerações? E a resposta está na ciência. A Embrapa é uma das responsáveis no Brasil por guardar e conservar recursos genéticos que funcionam como cópias de segurança. Os recursos genéticos são uma grande fortaleza, uma grande riqueza que um país possa ter. Gênes que possam nos ajudar a conviver com pragas, com doenças e também conviver com os extremos das mudanças do clima. Dentro do programa, a Embrapa mantém hoje um dos maiores bancos genéticos do mundo, com cerca de 123 mil amostras de sementes, de aproximadamente 1.100 espécies de plantas. Ele guarda sementes, guarda sêmen e guarda micro-organismos, que a gente conserva eles a médio e longo prazo. Aqui é como se fosse uma caixa forte, é onde a gente guarda o material, esse material biológico, para que ele seja usado nas pesquisas. Então ele vai ser usado para programas de melhoramento. O Brasil só é essa potência hoje na agropecuária nacional, porque ele buscou materiais fora, em bancos de germoplasma de outros países, trouxe para cá e melhorou esse material. E uma vez que ele melhorou esse material, ele se adaptou nas mais diversas condições. Então o banco genético é fundamental que ele provém essa variabilidade, essa diversidade de material. Outro passo importante para o uso e a conservação de recursos genéticos no Brasil foi dado neste mês com a publicação do decreto que institui a Política Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos para a Alimentação, a Agricultura e a Pecuária. A iniciativa vai contar com a coordenação de três ministérios e prevê o desenvolvimento de uma plataforma que vai reunir uma rede de atores que desenvolvem novas tecnologias na base genética. Transformar isso em valor, transformar isso em riqueza, transformar isso em renda, transformar toda essa riqueza em produtos para a nossa população, para a nossa sociedade. Também está prevista a criação de um sistema de informações sobre recursos genéticos conservados nas florestas, nas comunidades de produtores e nos bancos de germoplasma nacionais e três programas de conservação. A gente é responsável por alimentar, segundo os dados da Embrapa, quase um bilhão de pessoas. Então o que a gente faz aqui no Brasil reflete no mundo inteiro. Então essa conservação, esse desenvolvimento de novas espécies, de novos cultivários, de novos tipos de variedades de produtos, ele reflete na segurança alimentar da população de boa parte do globo. Obrigado. Obrigado.